Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei aqui pra Páscoa, né? Eu acho que eu já fiz um vídeo, gente, de comprinhas, mas eu comprei mais algumas coisas e eu vou acabar mostrando pra vocês. E é assim, gente, eu tô um pouco atrasada porque a Páscoa é domingo e hoje é sexta-feira. Eu estou muito atrasada, eu tô atrasada! Eu já deveria estar fazendo os ovos, mas tudo bem, não tem problema não, a gente vai com calma aí. Eu vou mostrar um pouquinho o que eu comprei, quer dizer, eu comprei bastante coisinhas, não comprei tantas coisas assim, né? Bom pessoal, aqui tá tudo as coisas que eu comprei, tá? Essa da Cacau Show eu já tenho vídeo no canal, eu já mostrei pra vocês. Ali tem algumas coisinhas que eu ia dar pro Matheus, mas não deu tempo, depois eu explico direitinho o que aconteceu. E aqui eu vou fazer um ovo de colher, aqui eu vou fazer um ovo grande, ó, vou fazer os dois, três ovos grandes. Então, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, tá? Esses aqui eu já tinha mostrado, que é o Flop, que é o chocolate do Flop da Araldi, que vem aqui de 50. Comprei doito aqui, né? Eu comprei esse amarelo, esse amarelo, amarelo não, né gente? Esse branco aqui, top da Araldi, eu comprei esse em barra porque tava mais em conta. Ele é um chocolate fracionado, fracionada, então ele não precisa dar aquele choque, o que é bom, né? Mas, se você quiser, mas tem gente que gosta de dar o choque, enfim, aí eu gosto mais coisa mais prática, né? Aqui eu comprei esses palitinhos aqui que eu já tinha mostrado também. Ai, gente, olha que lindo essa forminha aqui de pirulito do Mickey que eu vou fazer. Gente, eu assim, desde pequena eu amo o Mickey e a Minnie, desde sempre, assim, sabe? Tanto que a próxima casa que eu vou ter eu quero fazer um quarto nosso e do meu marido, mas eu quero comprar, eu quero com as cores cinza, branco e rosê. E vou colocar a Minnie e o Mickey tudo espalhado no nosso quarto na outra casa, né? Então, eu comprei essa forminha que eu achei muito linda, que é a carinha do Mickey, né? Aí eu vou fazer também ovo, aquele, é, ovo de colher, ó, ovo de colher. Vou fazer, não vou fazer tão grande, vou fazer pequeno e vou fazer, vai ficar maravilhoso. Comprei esses pacotinhos, comprei essas fitas aqui, ó, azuis, opa, comprei essas fitas azuis, comprei vermelha, comprei essa rosa da Cacau Show, só que, gente, olha aqui, ó, eu vou ter que colar aqui, ó, tá vendo? Ela descolou, ó, eu vou ter que colar com cola quente, pra dar pra minha mãe. Comprei essas sacolinhas na IES, olha que linda, gente, essas sacolinhas, pra colocar os ovinhos das crianças, tal, ou pra lembrancinha, pra minha irmã também, pra minha mãe, enfim, né, minha sogra, enfim, não sei. Aí eu comprei esses aqui que eu já abri, pra colocar nas sacolinhas, ó, é tipo M&M, só que é o colorete, quero mais em conta, né, do tipo M&M. Aí esses aqui também, pra colocar embaixo desse ovos que eu vou fazer, ó, vou colocar aqui. Esse coração vou fazer para o meu amor, que dia 25, ele já vai estar em casa, semana que vem ele chega. E eu vou fazer esse coração aqui, ó, todo especial pra ele. E eu comprei também, comprei não, já tinha do ano passado, essas forminhas aqui, ó, de pirulito de coelhinha, que eu vou acabar comprando. Também comprei esses saquinhos aqui, ó, pra inventar alguma coisa, sabe? Não sei ainda o que eu vou inventar, mas eu acho que eu vou comprar, vou fazer alguns bombons, algumas coisinhas, fazer assim, ó, pra dar de lembrancinho, vai ficar bem legal. Bom, gente, comprei esse, é, trufas e bombons aqui, ó, sem, sem embalagem pra trufas, ó. Porque esse aqui eu vou fazer umas trufas, que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu comprei esse aqui, mas já faz tempinho que eu comprei, já, sabe? Isso aqui já faz tempo. Ai, gente, aqui, ó, olha só a cesta do Matheus. Olha que dó. Não deu tempo de eu levar pra ele, gente, a sogra da minha irmã foi pra lá. Só que eu tive alguns compromissos, não deu tempo de eu me encontrar com ela, pra entregar, pra ela levar pra mim. Mas julho ela tá aqui, e essa cesta é válida, ó, até, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, até agosto. Vocês estão vendo aqui? Agosto. E como julho ela tá aí, com certeza, em um mês ele já vai comer tudo, acho que em uma semana ou duas, não vai chegar nem em agosto, né? Eu comprei esse aqui pra dar pra ele. E aqui, gente, eu fiz essa embalagem pra minha irmã. Olha que lindinho também, anti-TPM. No outro vídeo da Iez eu mostrei, eu falei que eu ia comprar, mas não deu tempo de entregar pra sogra dela levar pra mim. E esse aqui eu fiz pro meu cunhado, ó, cheio de bombons aqui dentro e tal. Mas, enfim, eu vou guardar. E quando ela vier em julho, daí eu entrego pra ele, né? Que eu tinha prometido a cesta pra ele, sabe? Mas, infelizmente, não deu tempo de levar, de eu me encontrar com a sogra dela. Mas não faz mal, não. Em julho eles estão aqui. Aí tá. Ah, gente, eu vou fazer bombom de amendoim. Não tem segredo. Eu vou derreter o chocolate num... Num... Num bowl, assim, pra pôr no micro-ondas. Eu coloco um pouquinho desses aminguins aqui e aí fica o chocolate de aminguim. O Marco adora. E eu vou fazer bastante pra ele. E essas forninhas aqui, ó, pra pôr esses pezinhos, né? Pra pôr o ovo. Acho que eu até já falei. Ai, bom, gente. É isso aí. Agora, mãos à obra. Ai, eu comprei esse bis aqui, ó. E aqui da Cacau Show, que é do Eduardo, eu já até fiz o vídeo, tá, gente? Então, só foi algumas coisinhas que eu queria mostrar que eu não tinha comprado. Esses papéis aqui eu já mostrei também, que é pros ovos. É isso aí, gente. É isso aí. E esse pouquinho foi que eu comprei pra Páscoa. Tô atrasada, gente. Muito atrasada. Porque hoje é sexta-feira, Páscoa é domingo. Ah, mas não tem problema, não. Eu vou... Eu vou fazer primeiro o... Opa, caiu aqui, ó. Primeiro esse ovo. Esse aqui, ó. Esse ovo. Esse ovo de colher. O primeiro que eu vou fazer. E depois eu vou fazer alguns bombões. Porque a forminha não tá aqui, já tá lá na cozinha. E vou fazer esse aqui. Mas eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo, tá bom? Bom, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Gratidão, ó. Sempre, tá? E é isso aí. Um beijo no coração de todos. E aguardo que vem vídeo de ovinho por aí. Só que é assim, gente. Eu tô atrasada, mas não faz mal, não. Não faz mal, não. Tudo tá valendo, né? Um beijo no coração de todos. E obrigada mesmo. Gratidão pra todo mundo. Um beijo no coração de todos. E até os próximos vídeos. Tchau.